De novo, nesse vídeo assim dele, Bela, não deu bom. Então eu vou começar tudo de novo. E vai tudo de novo. Clique no botão e se inscreva no seu canal. Donadinho assim, não foja de mim. E tem um sininho aí embaixo que vocês vão começar. Agora que eu começo a cantar a música, eu com a panela, essas coisas e a vassoura. Eu falei pra vocês que não é microfone. Se vocês fossem o microfone, ia ser muito alto. Então eu vou botar um pouquinho aqui. Ótimo. Pessoal, então vamos botar tudo de novo. Uma vacina, se não tiver. Achei a vassoura, pessoal. Então vamos começar tudo de novo. Muito, muito ansioso. E vocês clicando no muito gostei, porque eu quero ganhar 3 mil likes. Só tô com 2 likes, pessoal. 2 seguidores, a Bela Bagunça, a minha prima. Na verdade, acho que é 3, né? 3, pausa. Oi, Tijão! Tijão! Tijão, depois! Tijão! Tijão, depois! De novo com a galerinha do... Não sei se é a galeria do youtuber Não é ninguém que fala Cindebela É eu que... Eu vou pra lá, não tem que falar Cindebela Eu vou ver quem é Cindebela Eu tinha uma gota, mas ele morreu É, essa é uma mocinha, ela era a Tiana É, foi isso, era a Tiana e a Nath Aí também, como fez a Tiana Eu vou ver quem é Cindebela Eu vou ver quem é Cindebela Eu vou ver quem é Cindebela Amém. Amém. Meu Deus, meu Deus, precisa ter um tratamento. Os dois vem três juntos, másteros. Mas o Lord diminuiu e ela ficou ai desculpa afeitar para ela. E a Amém está meio que ele parecendo. Ela está pensando que errou e acabou a acertar ali. Tchau meu filha. tão lindo aqui quem é a trazer mesmo? hummm ah, pera aí quem é que passa jato nesse nosso dano? quem é? quem é? quem é? a dona do seu e eu eu não vai tira a boca vem aqui o que foi, rainha? cinderbela tome essa cinderbela tome essa vassoura ai, rainha eu vou varrer logo, né? antes que trouxe ai 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 pelo menos quem é? quem é? quem é? quem é? ai eu queria que meu sonho fosse eu cantora com o príncipe Quem é que quando faz a gente nesse som? Quem é, quem é, quem é? Turo, não, não, nossa Alteza, príncipe da velha! Você quer se casar comigo? Claro que sim! Então, só pegar o seu anelzinho que você vai se casar comigo. Princesa, eu sou muito apetitada! Ainda é vela! Acorda, sim, vela! Ai, que foi, que foi, madame? Que chato, que foi só um sonho! Pelo menos eu queria cantar. Quem é que passa a gente nesse som? Quem é, quem é, quem é? Dona, sou eu, eu! Eu não sei o que que eu tô fazendo! A dona, sou eu, 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 eu! A dona, sou eu! Meu sonho realizou! A dona, sou eu! A dona, sou eu, eu, eu! Eu, a dona, sou eu! Quem é, quem é, quem é, quem é? Quando passa a gente no som? Quem é, quem é? Rainha, vai presa! Mas eu nada sou eu, eu! Eu, 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 eu! Me deram! Eu não vou presa! Solte! Solte, eu não vou presa! Solte-me, solte-me, solte-me! Solte, solte! Ai, você também tem que fazer! Gente, esse vídeo foi legal! Que pena que já tá acabando! Então, é o fim da história! Chato! Mentira, gente! Gente, não era cinderela, não era cinderela, não era cinderela! É a minha blusa da Minnie! Olá, chimor! Onde, onde? Ah, mentira, gente! Tem alguma coisa piscando e um beijo! Até logo, beijinho doce! Tchau, 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 tchau